Abença meu maestro Carlos, parabéns a sua orquestra maravilhosa, olha o fregou, se for! A terra vai tremer quando um gado passar, fazendo estremecer o chão da praça, não vai sobrar pedra sobre quebra, quando a orquestra toca chamando toda a nação do meu Brasil. Abença meu maestro Carlos, parabéns a sua orquestra maravilhosa, olha o fregou. Abença meu maestro Carlos, parabéns a sua orquestra maravilhosa, olha o fregou, se for! Abença meu maestro Carlos, parabéns a sua orquestra maravilhosa, olha o fregou, se for! Abença meu maestro Carlos, parabéns a sua orquestra maravilhosa, olha o fregou, se for! E é só aqui que tem Tu dá no frevo ao seu Antônio Córrega É só aqui que tem Rios de paço, chuva dos sobrinhos O corpo de serra, a ciranda de liar O cacho da Ema, a cor pra passar O frevo, o frevo e o danção do meio-dia Levanta a mão e diz, diz, diz Ai que calor! Ai que calor! Ai que calor! Ai que calor! Uma palma da mão, ai que calor! Ai que calor! Ai que calor! Eita coisa bonita! Quem gostou dá de palma e dá um grito!